Bom pessoal, esse vídeo é só uma demonstração simples de como fazer chamadas de Procedures SQL em Java usando o Callable Statement. Então eu montei aqui um ambiente simples, então eu criei uma tabela com essas definições aqui. E já na database que eu criei, que eu chamei de, como pode ver aqui, videoaula proc, eu criei uma Procedure que recebe como parâmetros o nome e o telefone e recebe também uma variável de output para receber a saída da Procedure. Ele pega o último id, incrementa 1 numa variável, faz o getDate e aí ele faz o insert desse id calculado, do nome do telefone e do getDate e dá um texto de saída. Se tudo der certo, ele dá lá, inserido com sucesso. Então, basicamente o que eu tenho que fazer? Eu não vou me ater à construção da Procedure, já estou descrevendo. Esse material, esse vídeo é um material que eu vou usar como suporte para os meus alunos de laboratório de banco de dados. Se você está vendo esse vídeo e não é meu aluno, dá uma verificada como criar Procedures com essas características que eu passei. Então, eu não vou me ater à construção da Procedure, porque isso já foi bastante abordado. A única coisa é que eu preciso fazer a chamada da Procedure passando esses dois parâmetros e pegar o parâmetro de saída. A princípio, a gente consegue fazer com o exec, e aí passar os parâmetros, dar a variável de saída e printar a variável de saída, ou dar um select nela, enfim. E como é que eu vou fazer isso no Java? No Java, eu posso fazer isso tanto num projeto J2SE, como num projeto 2EE, e eu vou usar essa mesma estrutura para um vídeo web e para um vídeo desktop. Então, essa introdução vai estar repetida nos dois vídeos. E aí, a partir daqui, eu vou definir qual é o ambiente. Então, a partir daqui, eu vou seguir com o projeto web, com o JSP Servlets. Eu espero que isso fique como um exemplo para quem vai trabalhar com Procedures numa aplicação Java web, com o Servlets. Bom, eu já fiz parte do projeto que eu considero desnecessário para esse momento. Então, eu já fiz uma index que vai receber o nome e o telefone, que são os parâmetros que eu vou dar de entrada na Procedure. Eu já fiz o objeto cliente, de acordo com a tabela. E eu já fiz uma classe DAO genérica para se comunicar com o meu banco de dados. A partir daqui, então, eu vou fazer as coisas que efetivamente interessam. Que é a criação de uma classe DAO que se comunica, que pega a conexão com o banco e faz a chamada da Procedure, passando os parâmetros e pegando a saída. Lembrando aquilo que a gente sempre comenta em aula, nem toda Procedure vai dar saída. Então, se ela não der saída, basta pular o passo da saída. E aí, cria um servlet que vai receber a ação da minha index.jsp e vai mandar para... vai fazer a chamada da classe DAO. Então, nesse momento, eu vou começar pela classe DAO. Então, eu vou criar uma classe cliente DAO, já que a minha tabela vai cliente. E aí, eu vou inicializar um connection. Que eu vou pegar do meu generic DAO. Então, eu já vou fazer no construtor. Eu não vou fazer singleton ou nada do tipo. Eu vou fazer uma conexão simples. Então, generic DAO. Se você não lembra, ou se você está com alguma dificuldade para criar a classe de conexão, lá no meu site, se você é meu aluno, lá no meu site tem a ferramenta para criar a classe de conexão. Então, c é igual a gDAO.getConnection. Bom, vou fazer um throws aqui. Que é a regra que eu coloquei lá na minha classe generic DAO. Bom, agora eu vou criar a classe, vou criar o método que faz a conexão com a Procedure. Então, ela vai retornar a saída da Procedure. Então, PublicStream ProcClient. Eu vou passar um cliente CLI para ele. Por que eu vou passar o cliente? Porque eu preciso já ter o nome e o telefone. Eu vou receber isso lá da minha página web. Bom, então, esse método aqui, ele vai retornar esse string, que é a saída da Procedure. Dependendo do SGBT que você vai usar, a chamada da Procedure é diferente. Então, se eu estou no SQL Server, é exec o nome da Procedure, os parâmetros. Se eu estou no Oracle, é execute. Então, no Java, ele trabalha com a chamada padrão. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que é a chamada padrão de uma Procedure no Java? Eu vou colocá-la numa string. String. Vou chamar de SQL. A chamada da Procedure tem que estar entre chaves. Então, você vê que eu abri chaves aqui. Call. Call. O nome da Procedure. No meu caso aqui é em série cliente. E os parâmetros, assim como no prepared statement, eu vou colocar os pontos de interrogação. No meu caso, são dois parâmetros de entrada e um de saída. Portanto, três parâmetros. Independente de serem de entrada e de saída da Procedure, eu tenho que declarar todos. E aí, a chamada da Procedure não se dá por um prepared statement, e sim por um callable statement. Que eu vou dar o nome de CS. E é. Aí eu vou fazer a conexão, né? Ponto. Prepare call. Ele vai fazer, então, uma chamada desta sintaxe que eu coloquei entre chaves. E aí é mais ou menos como trabalhar os prepared statements, né? Então, eu vou passar os parâmetros. CS.7. String. Então, meu parâmetro 1 é o nome do meu cliente. Então, cli.getNome. O meu parâmetro 2 também é um string. Cli.getTelefone. O meu parâmetro 3 é a saída. Como é que eu faço para pegar a saída de uma Procedure em um callable statement? Então, CS.RegisterAltParameter. Então, eu dou o parâmetro, que é o 3. E qual é o tipo que vai sair? No meu caso lá, vai sair um VARCHAR. Então, eu coloco assim, ó. Type.VARCHAR. Ou seja, o meu parâmetro 3 de saída do tipo VARCHAR. CS.exe. Beleza. Isso aqui já é o suficiente para executar uma Procedure que, por exemplo, não dê saída. Ou que eu não quero pegar a saída. Bastaria fazer o close aqui do CS e finalizou. Mas eu vou fazer o seguinte. String saída é igual CS.getString 3. Ou seja, ele vai pegar a String que vem do parâmetro 3, que é o meu parâmetro de Output. CS.close. Vou fechar. Callable statement. Return. Saída. Pronto. Então, coloquei a sintaxe da chamada da Procedure com os parâmetros. Fiz o prepare call. Passei os parâmetros de entrada, o parâmetro de saída. Se eu tivesse mais de um parâmetro de saída, eu colocaria aqui 3, 4. Executei o callable statement. Joguei a saída do callable statement em uma String. Se eu tivesse outras, uma String, uma Int, um Date, enfim, eu ia repetir isso. Fechei o callable statement. Mandei retornar a saída. Eu tenho o meu método de chamada de Procedure pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um servlet que vai se comunicar com o meu JSP. Meu JSP, então, ele está passando o nome e o telefone. Eu fiz aqui um JSTL para ele pegar a saída e só. Nada mais do que isso. Então, ele está no form action em série cliente. Então, eu vou criar um new servlet. Vai estar no package controller. Eu vou chamar de servlet cliente. E a chamada dela é a chamada que está lá no meu método post do JSP. Insere cliente. Está aqui o meu servlet. Aqui, insere cliente. Aqui no index, insere cliente. Com C maiúsculo lá. Então, aqui com C maiúsculo. Aqui tem algumas questões aqui de documentação. Eu vou tirar esse monte de coisa aqui. Não é o caso. Ah, uma coisa. Eu poderia ter feito a chamada get ou a chamada post. E o método que eu fiz é post. Então, eu vou fazer aqui no post. Então, vamos lá. Como é que eu pego os parâmetros que vêm daqui? Então, esse insere cliente, pelo método post, ele vai me deixar no request um parâmetro nome e um parâmetro telefone. Como é que eu pego isso? Então, já vou jogar no meu objeto cliente. Cliente. Client igual a new cliente. Client. Como é que eu pego, então? Então, ele está vindo do request. E aí, eu faço get, parâmetro e o nome que eu dei para o meu input text lá no JSP. Então, lá eu dei o nome de nome. Poderia jogar isso aqui numa variável? Poderia. Eu já estou jogando no objeto porque a gente está fazendo orientação a objetos. Client. 0.7 telefone. Request. Get parameter. Telefone. Pronto. Já tem o objeto cliente. Aliás, aqui o cliente down, ele recebe um cliente. Ele recebe um objeto. Princípio de orientação a objeto. Bom, vou criar aqui um string saída vazio. E agora, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar a minha classe, down. Vou passar o cliente para o método e vou pegar a saída do método. É simples. Client. Client. C-down. É igual a new. Client. Down. Aí, ele vai pedir o trycatch. Em função do meu construtor. Client. C-down. Saída igual a sedal. Proc client. Client. Se cair no cat, vai, vou fazer assim. Saída igual a a .getMessage. Legal. Com isso aqui, eu provavelmente já fiz o insert lá da Procedure. A Procedure tem um insert dentro dela, que calcula um ID e coloca o getDate, coisas que eu não estou passando como parâmetro. Já retornou a saída da Procedure aqui, mas como é que eu faço para jogar esse parâmetro lá para o JSP? Então, óbvio, como eu estou fazendo com servlets, então eu fiz pelo JSTL, né? Então, basta eu fazer de novo a chamada da index, lá no meu servlet, né? Jogando o atributo saída. Como é que eu faço isso? Bom, se eu tenho saída tanto no try quanto no catch, eu vou fazer um final. Final. Então, dando certo ou não dando certo, eu vou fazer um requestDispatcher. Request.getRequestDispatcher. Para onde que eu vou voltar? Eu vou voltar para index.jsp. Não preciso obrigatoriamente voltar para index.jsp, né? Eu não preciso voltar para a página que eu já estava. Eu posso apontar isso para qualquer página, jsp, html, xhtml, não importa. Ok? E aí eu vou colocar meu request. Então, stack attribute. Vou dar um nome para ele, né? Saída. Que é o que ele está esperando lá no jsp. A minha variável saída. Então, eu dei o nome de saída para o atributo que vai receber o conteúdo da minha string de saída. E é o que ele está esperando aqui, né? Algo com o nome de saída. E aí eu vou dar um forward. rd.forward.requestResponse. Pronto. Então, quando eu der o submit aqui, né? Eu tenho um submit. Deixa eu tirar isso aqui. Está desnecessário. Eu vou dar o submit desse form aqui. Ele vai apontar para o servlet insere cliente. O servlet insere cliente é esse aqui. Está aqui. Na annotation web service. Web service. Como o método é post, ele vai entrar aqui no método do post. Vai pegar os parâmetros que eu digitei na tela. Vai jogar no proc cliente. Vai fazer a chamada da procedure. Vai pegar a saída da procedure. Se der certo, ele manda lá a saída que vem da procedure. Se der algum exception, ele manda o exception. Para ser printado lá. Tá? Então, eu vou... Vou dar isso aqui em modo de depuração. Só para a gente ver esse passo a passo. Aqui. Então, eu vou criar aqui Leandro. Vou colocar um telefone qualquer. E vou mandar enviar. Nesse momento. Aqui, ó. Ele vai iniciar, né? Vai criar a instância de um novo cliente. Está aqui. Vamos abrir ele aqui. Olha lá. Está tudo zerado. Aí, eu vou pegar o parâmetro nome. Aqui, ó. Que é o que veio da tela. Do JSP. Parâmetro telefone. Que veio do JSP. Vai startar a string de saída. Vai abrir a conexão com o banco. Eu fiz isso já na... Aqui, né? No construtor. E agora ele vai tentar fazer a chamada da procedure. Vamos lá. Aqui, ó. Então, o método PROC CLIENTE. Já recebeu um cliente, né? Aqui. Aquele mesmo que estava no servlet. Já jogamos aqui a chamada da procedure. Aqui. Ele vai receber os parâmetros. Aqui, o CS já está inicializado, então. Vai receber os parâmetros. Nome. Telefone. A saída tipo VARCHER. E vai mandar executar. Vai pegar a saída. Aqui, ó. Saída inserida com sucesso. É a saída que eu dou lá na minha PROCIP. Vou fechar o CS. E vou retornar. Então, saída ficou inserido com sucesso. Dispatch. Vai apontar para índex. Passando o atributo saída. E vai dar um FORWARD. Quando eu volto. Aqui, ó lá. Inserido com sucesso. Será que foi inserido com sucesso? Então, se ele for inserido com sucesso, ele vai aparecer lá no SELECT, já que a minha tabela estava vazia, né? Então, vou dar um SELECT Asterisco FROM CLIENTE. Aqui, ó. Executou. Tá? Então, esse é um exemplo simples, mas eu espero que fique com o modelo para quem precisa chamar PROCIP a partir de uma aplicação Java Web. Valeu.